Continua aqui na Decor 15 Outlet, a loja mais tradicional da OBC, agora aqui em São Paulo também na Barra Funda. Continua com o Black Friday. O Black Friday são três lojas, Santo André, São Bernardo, agora aqui na Barra Funda, da Avenida Marquês, são R$ 1.390, mercadoria de qualidade com preços incríveis nesse Black Friday que a gente tá fazendo. Você não vai acreditar, sofá retrato repriminado e dá tempo que você coloca na sua casa aí. Eu desafio você a achar um sofá nessa qualidade de R$ 2,50, tecido veludo com um pillow de 12 centímetros, apenas R$ 1.999, é muito, muito barato. Vou mostrar pra você também aqui, ó, esse home aqui vai encontrar pronta entrega. Pronta entrega apenas R$ 10,69,90, olha que preço incrível. Pra compor ambiente, foltrona. Foltrona, diversas opções de cores, conseguimos mais um lote, R$ 10,39,90, tá vendendo de monte. E pronto, entra, tem várias coisas pra você, a parte de decoração, pra deixar a casa linda nesse final de ano, você vai encontrar aqui, utilidade doméstica também, um setor incrível. Decoração, tudo pra sua casa aqui na Decor 15 Outlet, preços incríveis nesse Black Friday, garanto que você vai achar melhor. Ó, Santo André, São Bernardo e aqui Barra Funda. E aqui a mega loja na Barra Funda, a menina Marquês, São Vicente, telefone aparecendo na pressa, na tela. Aproveite esse Black Friday. De domingo a domingo. Vem, correndo essa semana.